Oi gente, tudo bom? Então gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um risco aqui com o lápis, metade maquiagem nova e metade maquiagem velha Mas eu não posso fazer esse vídeo sozinha, vem! Que eu tava me vendo lá com uma filha Que é uma roupa que eu tenho que ver, um roupa que eu tenho que ver Oi gente, eu sou Yasmin e Mikaeli e vamos lá no canal Nova Gente Então gente, nós vamos fazer o risco e já voltamos Bom, a gente já fez o risco e a gente vai prender o cabelo, né? Tá bom gente, olha agora, vamos, vamos, vamos Começar essa outra forma, tu vem, já vem que essa parte vai ser bem Ó gente, meu, ó Gente, não tem base velha, então a gente vai começar com o pó, velho Olha aqui o que que aconteceu Ó gente, meu pé de levinho assim Nossa Não tá nem pegando no pincel, muito grosso Que que é isso? Nem tá pigmentando Mas eu vou deixar aqui porque... E a porta abri, eu quero que eu te vejo Uuuuuh Uuuuuh Vai boca Nossa, meninas, amigas E joga meu dois anos pra passar o pó na metade da cara, mas a gente fosse inteira Vamos, gente, né? Vamos, gente, lá E a porta aparecendo muito mais tomada E o que é isso? É engraçado É engraçado Gente, borrilhinho, gente borrilhinho Fooa Fooa Tô gata, um pouquinho Gente Gente, olha o espéu Há, á, 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 á É aquele comercial do Natal lá. Na parte nova. Que base mais brinca dela. Você vai passar a tela. Você vai passar a tela da mesma parte. Vai cair aí. Essa esponja dela tá dura. A Júlia tava com fome, gente. Ela foi comer a esponja. Mentira. Olha que legal. Só apertar que aparece. Poxa, deu trabalho de caporreado. Pera aí. Ela pegou minha esponja. Tem que pedir. Faz um pouquinho na boca. Não. Preciso de pincel pra passar essa parte. Esqueci de passar. Não sei qual a diferença nenhuma. Pincel. Nossa. Não consegue focar. Minha também já é consertada. Agora a gente vai passar o corretivo na sombrancelha. Hoje eu vou dar uma sombrancelha. Minha boa gostei. Tem que passar algum creme nessa corretivo dela. Porque tá... É só corretivo pra passar? Não, corretivo não. Deixa eu ver. Não. Ai que vergonha. Tem que vergonha. Gente, eu já passei a bag. Gente, eu já passei a bag. Já passei a bag. Sai pra passar. Não, não é a sua parte. Gente, eu tô passando a outra parte. Agora eu vou passar. Gente, agora eu vou passar. Tem 7ml aqui. Nossa, que bom. Tem que ver quase tudo, né? Nossa. Usei em uma parte. Usei quase tudo, gente. Cadê a esponja? Tem que comprar o corretivo. Cadê? Pause esse vídeo enquanto a gente passa o corretivo. Olha, gente. Já coisou o corretivo. Gente, estamos passando o corretivo. Gente, a gente nem tá explicando pra eles. Tá. A gente passou o corretivo aqui só. Aqui a gente só passou pó. Vou fazer a minha sombrancelha agora. Aqui a gente só passou pó. Aqui a gente tá passando o corretivo embaixo da sombrancelha e agora no olho. Ai, tá bonito. Vai, gente. Vem rolar só. Gente, do lado velho. Olha o lado velho. O que a gente pode fazer? Olha do lado velho que a gente pode contornar a sombrancelha, alguma coisa. É, porque é o contorno, na verdade. Isso não é corretivo, mas tudo bem. Nós usamos de corretivo. Gente, eu tô passando. Ai, gente. Tá linda. Olha. 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 Olha que corfinha. Olha que corfinha. Olha. Gente. Gente, que horror que ficou. Bom, agora eu vou fazer a sombra, velho. Ui, quase linda. Olha essa paleta aqui, velho que ela é. Tem que colocar uma cor e fazer um ensinado. Olha. Olha. Foi o único dado que eu gostei do meu lado velho. Gente, eu não vou sem consertar mais que isso, tá? Gente, que horror. Não vai ter rímel no lado velho. Não vai ter. No lado velho? Tá. Ficou bonitinho até. Agora eu vou aqui embaixo. Gente, eu vou fazer rosa. Será que é algum lápis aqui velho? E aí? Vou usar esse daqui super velhinho. Olha que ele pigmenta, gente. Ficou adiante, ó. Se você for fazer assim, ele pigmenta. Mas se você for fazer assim, ele pigmenta. Mas se você for fazer isso, ele não consegue mais. E não tem. É coisa novo. É iluminador novo. Gente, que horror. Não tem, né, Ju? É. Tem que usar o maciabélico aqui. Viu? É. Não toca. Só que a minha maquiagem... Oxe. Não ficou, Ju? Não fala pra eles. Olha, gente. Que horror. Ficou horrível, né? Não, não. Não, não. Ficou horrível. Ela só foi fazer um... 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 Ah, não, gente. Por que eu tô fazendo aqui? Eu tomo aqui na parte... Não. Acho que vai ficar mais bonita pra diversificar. Ai, gente. Eu tô saindo no nariz. O batom vem aqui vermelho, ó. Olha, o da Natura já tá bem acabando, ó. Assim, ó. Na parte nova, né? Ele chama... Ah, não. Acarela. Ó, a gente vai passar o batom, tá? Ó, gente. Ó. Viu? Ai, tem que se girar. Ó, gente. Já terminei minha parte velha. Agora eu vou fazer a parte nova. Eu vou precisar disso daí. Aura. A costura vai ficar mais bonita, hein? Essa aqui é a da Júlia. É de um lado, ó. Ô, Jesus. Não tá me aparecendo aqui. Ô, Jesus. Gente, olha isso. Ó, esse lado. Ó, esse lado. Tá bonito. Não, tá feio. Aura. Vou pausar, tá bom, gente? A Júlia tá ardendo, gente. Entrou glitter dentro do meu olho aqui. Tô. A Júlia. Gente, agora. Ó, gente. Eu já terminei a minha, ó. O é do velho e o é do novo. Cadê? Calma. Eu e eu Eu sou oficina. olhar, 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 olhar. É só a voz Já tem que fazer Onde é ele? Para, ele está fazendo coisa mesmo Para, ajuda ele Mentira Para Hoje eu não consigo ver que é uma gravijada Nossa Não está mais do que o homem E aí Parece mamadão E ela está com o meu outro Pincel machucou meu olho Gente, eu vou fazer um chão Enquanto ela se maquina Fazer um chão, tá? Mas gosta de botar com a cerveja de garrafa Quem nunca ligou Precura fumar se eu gosto Não dá mais do que eu acho Tchau, gente Esse foi o show Gente Quanto tempo vai demorar para eu não tirar as suas maquiagens? Coloca aí nos comentários Gente A gente não conseguiu falar tchau Mas a minha prima já foi embora Então eu vou falar tchau por ela Tchau e até o próximo vídeo Já vai deixando o seu like se você gostou do vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau